A situação difícil enfrentada por centenas de sírios que deixaram suas casas com medo da violência ficou mais complicada com o inverno, que se aproxima do fim. Há dois anos, o país enfrenta uma onda de violência provocada por conflitos entre rebeldes e o governo do presidente Bashar al-Assad. Segundo estimativas das Nações Unidas, pelo menos 70 mil pessoas já morreram desde o início dos confrontos. Um milhão deixaram o país e milhares se deslocaram dentro do território sírio. Em Kha, próximo da fronteira com a Turquia, centenas de pessoas enfrentam o vento forte e as baixas temperaturas em barracas improvisadas. A situação para as crianças é muito ruim, mas é melhor do que estar perto dos bombardeios e das mortes. A segurança na região é perfeita. Graças a Deus, as condições são excelentes e estão sob controle. O alto comissariado da ONU para refugiados reiterou no final da semana passada o apelo para que a comunidade internacional crie fundos para ajudar os sírios e os países que os acolhem. Segundo a instituição, existe uma lacuna crescente que já chega a 700 milhões de dólares entre as necessidades da população e os recursos disponíveis. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.